Bom, hoje eu vou estar ensinando como utilizar o Japamala. O Japamala ou o Rosário Oriental, estilo oriental. Há várias maneiras de se utilizar o Japamala. Eu vou ensinar uma delas, seguindo uma das tradições hindus. Você apoia o Rosário sobre esses três dedos. Esses três dedos vão simbolizar as três gunas, ou atributos do mundo manifesto, da dualidade. Então você vai ter tamas, ou inércia. Depois, rajas, ou atividade, paixão. E sattva, harmonia. Você coloca o Japamala sobre os três porque você vai se elevar a um patamar em que nenhum dos atributos do mundo material possa te perturbar. Ainda que seja um atributo considerado pela nossa visão social da coisa e do nosso julgamento de valores como algo positivo. Não, nós estamos acima de tudo que é relativo. Estamos nos colocando em um patamar de contato direto com o absoluto. Então, sobre os três. Este dedo, o indicador, simboliza jivatma, ou a alma individual. O dedão paramatma, o absoluto, ou psiquismo cósmico, Deus. Então, nós começamos empurrando com o indicador a conta para o polegar. Ou seja, jivatma, eu ofereço o mantra, a contagem, para o absoluto, para Deus. Como se eu estivesse entregando para ele. Então, inicia-se sempre a partir desta conta maior aqui, que é o Monte Mero. Geralmente, são 108 contas, um rosário inteiro, ou um múltiplo, ou um divisor. Geralmente, um divisor. E começa-se após essa conta diferente e dá a volta inteira até chegar nela. Quando chegar nesta conta, o mantra será dedicado ao seu mestre, preceptor espiritual, ou guru. E depois, você volta, faz o sentido contrário. Vai e volta. Não precisa demorar muito nos mantras, mas deve ser feito com o sentimento, com concentração. Não apenas de maneira automática. Mas não precisa ser apenas hindu. Estou utilizando o mantra em sânscrito, a Shiva, como exemplo. Mas qualquer outra forma de ejaculatória ou de expressão de contato com o divino é válido. Por exemplo, Alá hu alá, 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 alá hu alá. Ou, eu e o pai somos um. É interessante, porque isso daqui é uma ótima esponja para a mente. faz uma boa limpeza nos pensamentos espero que aproveite o seu Japamala fica na paz